Fala seus cabeça de bagre, bora continuar Pokémon FireRed Rocket Edition. Como vocês sabem, eu sou um digníssimo membro da equipe Rocket. Vamos pra cima. Beleza, eu joguei apenas 6 horinhas, estou em Cerulean, causando... Ahn... Ó, a caverna do Mewtwo tá ali. O que que tem de Pokémon pra cá? Pratatatá. Ah, beleza. Eu queria que o Sanchuru passe. Ele é um Pokémon legal pra caramba. Mais fácil, né, Sanchuru? Boa, garoto. E isso, Champsys? E isso, Champsys? Ahn... Vamos curar aqui, porque arrebentaram o Sanchuru. É, quais são os meus Pokémons aqui? Tá bom, beleza. Já derrotei... Opa! Um itenzinho! TM45. Qual que tem é esse? Bullet Seed. Attract. Teeth. Fly. Opa, pra cá não vi ainda. Vamos lá. Ih, rapaz, aqui ferrou, hein? Aqui, sorte que ele engatou o Rollout ali. Haha, moleque. Nunca critiquei o Sanchuru. Aqui vão ter os mesmos... Os mesmos Pokémons que teriam lá em cima, teremos aqui. Vamos de Rollout, porque ele engata a terceira marcha aqui, fi. Olha lá, é fraquinho no começo, mas depois vai ficando bom. Boa, garoto! Esse é o ponto. Sim! Ahn, vamos roubar o Geodude dele. Não. Bicho, aqui vai ser tenso. Provavelmente o Sanchuru não aguenta, como eu havia previsto. Coloca ele... Oh, rapaz. Todo mundo mal pra caramba, ninguém vai aguentar muito aqui. Vai, Ratatá. Boa, garota. Tem como eu roubar o seu Onix? Não. Pô, sacanagem. Ah, eu quero roubar esse... Ah, não, Ratatá. Acorda. Quero roubar esse Slowpoke. Sim! Hahaha! A risada maligna! O que vai ser bom pra esse corno? Vai, Miau. Vai, Umbreon. Esse é o meu melhor Pokémon. Ih, já tá envenenadinho. Sim! O que a gente vai roubar? A Nidoran Fêmea. Não. Oh, roubei uns par de Pokémon aqui nessa rota, hein? Rapaz! Olha o PJ causando. Vixe, vamos perder. Adeus. Perdi dinheiro. Filhas da mãe. Os meus Pokémons estão muito fracos, coitados. Deixa eu ver aqui de novo quem são os meus Pokémons. Cara, o Dura aqui... É... São Pokémons que eles vão ficar bons. Logo, logo eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vou tirar... Nossa, era pra eu ter atraído esse cara pra baixo. Ai, ai, ai. Porque senão eu não vou conseguir pegar aquele item ali. Furry Cutter. Cara, tira Rapid Spin. E vamos roubar dele. Ah, eu já tenho os dois. Eu já tenho os dois Pokémons. Mas... Não, vamos continuar roubando. Porque eu acho que a gente tem que... Seguir o que o jogo manda, né? Boa, champs. Pô, ele não se envenena? Pronto. Boa. Vai, Sanchuru. É você, garoto. É você, garoto. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Nossa, você é muito fraco, Zubat. Pelo amor de Deus. Ainda que conseguiu... Na cagada. Mas aprendeu Byte, pelo menos. Um ataque novo. Ué, por que eu não consigo passar ali? Que loucura. Tá, você precisa curar um pouco da sua vida. Boa, garoto. Olha. A Ratatá tem uma chance grande de... Sair da minha equipe, viu? Vou falar pra vocês, cara. Muito fraquinha. Sim. Rouba o Ekans. Porque o Sanchuru tem certeza que eu já tenho. Boa, miau. Boa, miau. Boa, miau. Ah, por que eu não consegui roubar essa mina, velho? Pô, sai da frente, bicho. Não, não tem privacidade aqui. Ah, velho. Sério? Tá, vamos falar com o Bill aqui. Porque é parte da estra... Da... Estratégia. É parte da história. Tá, a gente tá pedindo pra ele... Construir... É... Criar Korygons. Ele tá falando que a única coisa que ele se importa na vida são... As únicas coisas, né? São ciência e pokémons raros. Tá, a gente tem que mandar uma... Uma amostra de um pokémon raro pra ele. Sempre que a gente capturar. É, você não é nem um pouco interesseiro, né, bicho? O que que foi, Bill? O que ele vai me dar? Oh, me deu um telefone. Obrigado. Tá bom. Ele me deu um telefone, quer manter contato e blá blá blá. Tá falando que tem um pokémon raro que ele tá caçando e tal. Tá bom. Você perguntou se eu sou familiarizado com o Projeto Mewtwo. Cara, não muito, mas eu sei que ele fica ali na caverna do... Escondido, né? Mas os caras tão tentando criar ele, é isso que você tá querendo dizer? Ou ele já tá na caverna, já tá criado? Bom, esse namoradinho chato pra cacete... Eu não tenho cut, não consigo pegar aquele item, é uma belezinha. Boa, Miau! Tem que upar mesmo, vocês tão muito fracos. A única certeza que eu tenho na minha equipe, por enquanto, é o Umbreon. Porque ele é muito forte. Nossa, não dá nem graça. Mas acho que aqui a gente já... Opa! Meu primeiro encontro com você, hein, cara? Nossa, eu já trombei o Red, mas você é a primeira vez. Ih, olha lá. Ele quer batalhar. Mas, Gary, é o seguinte, meu irmão. Ah, aqui você se chama de Blue. Mas eu vou continuar chamando de Gary. Ih, rapaz. É, ferrou, hein? Opa, boa, PJ. Continua aí. Ah, ele tem uma equipe mais razoável, porque o Red era muito absurdo. Um Abra. Beleza, o PJ vai deitar você. Quem? Um Artotou, aí sim, velho. Nossa. Vai, Umbreon. Ah, moleque. Meu melhor Pokémon. Olha lá. Ah, valeu, Gary. Abraço. Aquele abraço da equipe Rocket. Vaza daqui, vai. Some daqui. Queria roubar um Pokémon dele. Já pegaria o Artotou fácil. Tá, ele tá falando umas ladainhas aqui. Tá falando pra eu voltar lá pra nossa... Pra nossa base. Vai, por que ele tá falando pra correr? O que tá acontecendo? Vai, o que foi, menino? Ah, a polícia. Tá, peraí que eu tenho que curar, irmão. Ele tá falando pra eu voltar lá pra base. Já vou voltar. Mas era a polícia mesmo? Ah, é, ó. Tem um policial ali. Sai fora disso. Vamos voltar. Onde que é a base mesmo? Já esqueci, velho. Ah, é aqui. Verdade. Ah, curioso. Não dá pra comprar um Eevee. Antes dava. Beleza. Com quem eu tenho que falar aqui? Com o Giovanni? Com quem? Acho que é com o Giovanni, né? Já que eu... A última pessoa com quem eu falei foi direto com o Bill. É, com você. Então vamos lá. Eu já fiz a oferta. Não, gente. Vocês estão viajando. Já fiz isso. Bill. Calma, então. Oh, caramba. Com quem que eu tenho que falar, então? Porque eu já falei com o... Ah, tá. Tem que descer. É verdade. Cadê aquele meu amigo no cabelo verde? Não tá aqui. Não, mas... Tá. Como ele desceu por lá, talvez eu tenha que descer também, né? Pelo mesmo lugar que ele. Tá. Aqui não tem nada. Eu já sei. Vamos lá, então. Calma aí. Não. Quem é que se... Aqui. Cadê você? Aqui. Dá um fly. Caramba, tem como ir pro Monte Lua. Pra Cerulean. E se eu conversar com o policial? É meio ousado. Mas... O que que rola? Tá, ele tá falando que não tem nenhuma... É um pedido de prisão em meu nome. Nada disso. Ah, pode ser que ele... Que é aqui que ele tenha falado pra irmos. Ah, esse é o hideout que ele falou. Tá bom. Tá, ele tá falando que a polícia tá na cidade. Ah, já falei pro policial. Ele é de boa. Eu acho que ele não vai causar, não. Sinceramente, não vai, não. Vai me deixar pra trás. O que que tá passando na TV? Tá, tá passando uma notícia sobre o que aconteceu em Cerulean. Por isso que tem um monte de... Gente... Um monte de polícia na cidade. Tá, põe que ele foi roubado e blá blá blá. Quando a gente tá jogando o game normal, realmente você passa por Cerulean e tem esse lugar aqui. Essa casa com... Os roubos. Porque aí você vai passar por essa passagem aqui. Você vai dar a volta e você consegue acessar as outras cidades. Não é descendo, é pelo lado. Ou é descendo, é porque aí você desce e chega até Vermilion. Então eles tão mostrando a outra perspectiva aqui. Ele tá chamando a nossa... A nossa roupa da equipe Rocket de pijama. Otário. Já foi roubado já. Eles roubaram o TMDig dele. Caramba! Nossa! Por causa dos roubos eles foram entrevistar o Lance. O que ele vai falar demais, minha filha? Quem é ele? Nossa, meu. O cara achando que é o herói do mundo. Nossa, você é um otário, bicho. É isso que você é. Meu Deus, que carota. Ah, fi, ele tá... Nossa, ele tá fazendo um discursinho mequetrefe, vagabundo. Um discurso desse. Ah, vai se tratar, cara. Vamos matar ele, velho. E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Tá bom. Tá aqui que você precisa de mim. Tá, ele tá me agradecendo por ter conseguido a questão dos Porygons. Tá, ele tá falando pra eu ir lá conversar com o... O Surge, que é o Líder do Ginásio de Vermelha. Tá. Beleza. Só que ele falou de pegar alguma coisa em algum lugar que eu não me... Isso eu não me recordo. Eu não entendi direito o que é pra pegar, velho. Pode repetir? Tá, pegaram as drogas com os cientistas. Que cientista que tem isso? Tá bom. Esteroides. É, o Surge pode querer um esteroide mesmo, porque... O bicho é meio marombeiro, né? Tá. Ouça a polícia. Ah, se ferrar. Aqui a gente não tem medo da polícia, não. Vermilha, teoricamente pra baixo, né? E aí? Você não quer falar nada? Não, também. Ah, vamos esperar. Pronto, chegamos em Vermilha. Opa, uma batalhazinha aqui. Ô, louco. Ah, mas já vou roubar o Pikachu dessa menina. Sem a menor dúvida. Ihuuu! Roubei um Pikachu! Eu sou o membro da equipe Rocket que fez o que Jesse e James estão tentando fazer há 700 anos. Pronto. Não, não vou dar nickname nenhum pro Pikachu. Aí sim. Mas também não vou usar. Só queria ter. Opa. Ah, meu Deus! Eu quero roubar o seu Psyduck. Vai. Boa. Vou roubar. Hehehehe. Fazendo a festa, garoto. E aí? O que você tem? Ah. Esses pokémons aí não valem nada. Mas por enquanto eu tô roubando... Ah, vou roubar o Widow dele, vai. Porque o Widow dele é nível 12. É só upar uma vez e ele já vai virar Kakuna. Mas uma vez ele já... Opa. Esse ataque é bom, hein? Esse ataque é bom. Cara, eu vou tirar o Poison Sting. Opa. Dá pra roubar essa Butterfree do menino? Oh! Boa. Caramba, velho. Aí sim. Nossa. Dá pra roubar esse Farfetch? Vai, vai, vai. Boa. Dá. Meu Deus do céu, velho. Eu já tenho uma equipe muito forte. Só... Eu quero roubar esse Dudo também. Ah, não funciona nele. É real. Ah, eu sempre esqueço. Boa. Vocês são muito incompetentes. Não. Dá pra roubar? Boa. Vou roubar o Dudo. Ah, moleque, velho. Excelente. Já vamos upar o Meow aqui. Que por favor. E aí E aí Oh, a meia E aí E aí E aí E aí Eu tô querendo tirar o P.J. da equipe. Opa! Evoluiu. Aí sim. E eu acabei de falar que queria tirá-lo da equipe, né? Acho que eu sou um treinador meio mau. Excelente, pedi outro. Tá, vamos conversar com o povo que tá aqui fora. Ixi, tem polícia ali também. O que eu quero fazer? Quero começar a montar a equipe. É possível ensinar Fly pra quem? Só pra ele mesmo. Só que... O que acontece? Eu acho... Ah, me desculpa, Uzubat. Por mais que eu goste, ele não tá desempenhando a função do jeito que eu quero. É... E aí? Slowpoke? Tô pensando, gente. Quem que pode ser da equipe? Acho que eu vou manter você ainda. Mas deixa eu ver uma coisa. Quantas... Tá, eu tenho mais uma vaga. Eu não quero você, porque... Você não combina com a equipe Rocket. Quando você evolui? Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu entrar no Rei, Pikachu. Digita Slowpoke. Calma, cadê? Database Pokédex. Aqui, beleza. Geração 1. Bulbasauro. Tá, como que eu escolho... Como que eu pesquiso dentro da Pokédex? Aqui. Não, não é aqui, não. Tô tentando achar... Cara, onde que eu... Onde que eu pesquiso um pouquinho aqui? Ó, porque eu consigo passar pra frente, mas... Tá, acho que é um pouco... É... Menu Pokédex. Achei. Achei. Agora achei. Tá bom. Então vamos lá. Slowpoke. Vamos identificar em qual nível ele evolui, tudo certinho. Porque ele é água e psíquico. Eu tô sem Pokémon de água. Então, no final das contas, ele é bom nesse aspecto. Ele vai evoluir pro Slombro no 37. Aí o Slowking vai ter que servir a troca segurando o King's Rock. Tá. Cara. Tô achando que pode ser ele, hein. Aí. O que vamos fazer aqui? Switch. Pode deixar vocês dois. O que eu vou fazer também é o seguinte. Já quero ensinar Fly pro meu Farfetch'd. Cara, esse é um ataque que eu gosto, mas ninguém pode. Vamos dar uma segurada. Aí. O que a gente tem que fazer aqui? Isso, ó. Pronto. Pra dar preferência pra eles. Nossa. Fui conversar com o policial e tô preso agora. O cara me prendeu. E ele tá falando. Ou eu entrego Pokémon. Ou eu... Tento comprar... O policial. Vamos tentar subornar o policial. Ah, meu Deus. Eu não tenho dinheiro. Tá bom. Ele tá falando... Pra quando eu aparecer... Quando eu tiver dinheiro, falar com ele. Peraí, como que é? Peraí, como que é? Tá. O quesito louco é... Por que que no quesito dinheiro... Eu preciso comprar Pokébola. É sempre bom ter. Por que no quesito dinheiro... A gente não consegue... A gente não consegue... É... Tá bom. Por que no quesito dinheiro... Eu não consigo roubar. Só consigo roubar Pokémon. Só que eu deveria... Peraí, você quer trocar um Spiro? Não, já tem um Farfetch'd. Vai se ferrar, garoto. Eu roubei um Farfetch'd. Não preciso de você. Conversado, fiado. Ih, mas eu não consigo falar... Opa! Isso. Que eu... Ele vai... Provavelmente vai me ajudar com o Cut aqui. Olha lá. Falei? Sim, vamos lá. Ah, queria que vocês batalhassem comigo. E aí, Surge? O que que tá pegando? Ah, ele dando lição de moral pras crianças. Falando que ele tem que... Exercitar o seu corpo e não sei o que. Você usa esteroides, cara. O que você tá falando? Cala sua boca. É da liçãozinha de moral. Nossa, nunca imaginei que o Surge seria... Um crossfiteiro cheio de esteroides no corpo. Opa! Será que ele vai dar o convite pra gente entrar no SSN? E aí? E aí? Entregou, não. Nossa, aqui no Ultraviolet a menininha levava a gente pra outro lugar, na top. Vem, vem. Diglett Cave. E aí? Dá pra passar aqui. Opa! Opa! O XP pra caramba! Eu digo que ele tinha era nível 12. Ah, moleque! Sim. Pronto. Achei o Flashlight. É... Opa! Calma aí. O que você quer? Um abra pra trocar por um Mr. Mime. Gente, o Flashlight provavelmente vai servir no lugar do HM Flash, tá? Porque Flashlight, a tradução em inglês, seria uma lanterna. E o HM Flash nos é útil, porque a gente não consegue... A gente não consegue enxergar a... Quando a gente tá dentro de uma caverna escura. Aí você só consegue enxergar alguns lugares perto ali. Então... O Flashlight com certeza vai abrir o caminho e a gente vai conseguir desbravar. Opa! Ótimo. E eu já vou roubar o seu Ekans, pra você ficar bem ligeiro. Eu já tenho um, mas... Não tô nem aí. Ih! Opa! Esse é bom que eu me lembre. Cara... Cara... Tá, vamos colocar no lugar de Furry Attack, mas não sei se foi uma boa. Não, mantenha, isso. Sim, rouba o Horsea. Ai, meu Deus do céu, já percebi que eu nasci para ser parte da equipe Rocket. Boa. Coitado. Ô, louco, aí sim, miau. Vamos pegar Voltorb ou Magnamite? Magnamite, né? Ah, não dá para roubar esse filho da mãe. Aqui vai se envenenar em tudo. Olha lá, Sanchuru. Não encosta... Aff, nem precisou encostar nele. Opa, já vou pegar esse Nidorina aí, hein, irmão. Passa esse Nidorina aí, irmão. Vai, Umbreon. Representa a turma. Vixe! Boa. Pega o Bell Sprout. Uh, meu Deus. Não era para ter entrado nessa batalha. Aqui. Pega o Zubat dele. Porque é melhor do que o que eu tenho hoje. Já vou trocar o meu, já. Que, na verdade, eu não quero mais treinar você. Desisto de você. Deixa uma vaga aberta na equipe aí. Não vale a pena treinar ele. Ó, o Nidorino bem forte, querendo essa vaga, hein. Vamos. Tá, o Farfetch'd. Cara, o Farfetch'd é um cara que eu queria investir, velho. Até porque eu preciso ficar usando o Fly. E o Farfetch'd é um cara que... Contribui com a equipe. Dá para usar o Fly. Ixi. Não pode falar muito. É, o Slowpoke, coitado, vai perder. É até sacanagem de colocar o Slowpoke nessa batalha. Caramba, meu. Oh, passa esse Mag... Ah, filha da mãe. Queria esse Magnamite, o cara. Boa. Sim. Ah, tanto faz para mim. Passar a Ratatai. Ah, agora eu posso pegar o Voltorb. Ah, eu posso pegar o Voltorb. Ah, o Fire Swips. Cara. Não. Prefiro os ataques que temos. Agora passa o Voltorb aí. Boa. Ah, ele não está voando. A gente sabe disso. Para de ser mentiroso. Uh, vou roubar esse Growlite. Nossa senhora. Growlite ou Vulpix? Growlite. Achei o Pokémon que faltava na equipe. Era o Growlite. Filha da mãe. Desabilitou o Rollout. Tchau, 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 tchau. Hum, sempre esqueço. Sempre esqueço. Oh, moleque. Meu Sanchuru está upando. Aí sim. Vamos lá. Sanchuru, agora que você é um Sanchu Slash, acho que agora você confirma ainda mais que você realmente fará parte da equipe. É, eu confesso a vocês, eu nunca tive um Sanchu Slash para levar para a Liga ou alguma coisa assim. Um Sanchu Slash na equipe mesmo, sabe? Mas acho que vai ser divertido. Beleza. Então, três vagas garantidas já temos na equipe. Sanchu Slash. O Sanchu Slash, o Umbreon. E por enquanto... Qual... Peraí, qual... Tá, é o Meow. Por enquanto, né? Mas também vai virar person logo, logo. Tá, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Deposita essa Ratatá. Eu não curti o Slowpoke. Traz o Growlite. Por enquanto só. E aí... Aqui. Ótimo. Não, não. Não vai vir aqui, não. Hum, desabilitou. Oh, o Farfetch Upa bem aqui. Então, vamos upar ele um pouco. Sai da frente, velho. E aí... Olha o Farfetch'd, velho, deitando. Forte pra caramba. É uma boa aquisição. Acho que o Farfetch'd cada vez mais vai conseguir ir no lugar dele na equipe também. Ah, meus. Não pode elogiar, né? Não pode elogiar que começa. Olha lá. O Farfetch'd deitando. O Thrawn-Z dá muita XP. Acabou esse. Acabou também. Boa, Farfetch'd. Pegou bastante nível aqui. Hum, velha da mãe. Tá, pelo menos gostei. Vamos agora ver em que nível evolui Growlite. Eu não sei. Eu tenho a impressão que é por pedra. Pelo menos é isso que eu tenho meio que decorado. Peraí, cadê você? E aí, cadê você? Growlite, Pokémon 58. Ele vai evoluir para o Arcanine usando uma Firestone, né? A qual eu não sei como fazer para o means-fe FM. Como fazer para ter. E aí... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Tá gente é E aí E eu não vou para o Sendo bem honesto, não vou para o Grow Light Porque talvez nunca vire Arcanine e enquanto eu não tiver uma pedra de fogo, eu não vou investir nele Porque não vale a pena Vamos seguir aqui então É, não vou falar com esses guardas porque você fala com ele e aí ele quer te prender, é uma loucura Aí eu tenho que entregar um Pokémon Opa, o Snorlax está aqui ainda Tá, o que eu tenho que fazer agora? Já fizemos tudo o que precisávamos com os o Surge É Parfete Me leva de volta para Onde que era aquele Rydout mesmo? É aqui em cima, ó Porque é no Daycare Man Aqui Cara, quem diria que o Daycare esconde a equipe Rocket, né? Eu já fiz isso, amigo? Você não tá entendendo Você não tá manjando que eu já fiz isso aí Ah, é para eu ir no SSN Esqueci completamente Nossa Viajei 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 Agora que eu lembrei que eu conversei com o menino lá Bom, tem uma vaga na equipe Por enquanto não preenchida Pronto Beleza Estamos aqui a bordo do SSN Vamos batalhar Opa Esse cara... Ah lá, um Glow Light também Ótimo Cara Slash é bom pra caceta, velho Eu vou tirar esse daqui Tá Porque eu já tenho um ataque voador Agora eu vou pegar o Vulpix Ha Dá o seu Vulpix aí Boa Obrigado Os brutos também amam E você? Era tudo que eu não queria Me dá essa Nidoran aí Porque eu tenho um Nidorino Mas eu não sei se eu tenho um Nidoran Fêmea Macho E nem a fêmea também Não sei O macho tenho certeza que eu não tenho Vem aqui Não dá pra roubar essa criança não Opa Vamos batalhar sim Vamos roubar Vamos roubar Mas só pelo fato de que a gente é muito cuzão Mas a gente não precisa Essa é a real Morreu Morreu no ar Nunca tinha visto isso na vida Ah Ah Não deu pra roubar Eu ia roubar a Nidoran dela Ah Opa Opa O que que temos aqui? Uma berry Mais uma berry Mais uma berry Mais uma berry Quem diria hein Precisando mexer no lixo Pra achar item Que fase Tá Não quero saber qual que é o menu principal não Tá Quero ir primeiro aqui Ih Tá rolando alguma confusão ali Mas antes vamos visitar todos os quartos pra batalhar Ô rapaz Já digo que eu vou pegar essa Goldin pra mim É Ah filha da mãe Não dá pra roubar ele Opa Será que consigo roubar mais um Pikachu? Consigo Hahahaha Segura Ah 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 Ratatá eu já tenho Opa Vou pegar esse Pikachu pra mim Ah filha da mãe Não dá Ah Você vai ter um Grow Light E aí Miau Reage filho Uma pônita Aí sim Nossa Ô Vamos pegar essa pônita aí pra gente Boa Não Sem nickname Ótimo Você não quer batalhar também? Não Então Ah Aqui é o Capitão né Ah vai se ferrar Vamos Passar aqui na garotinha que cura Acho que ela é aqui né Nessa cabine Opa obrigado aí Tem mais Tem mais Uma hiper poção Uma super poção Uma super poção Hum O que que eu vou pegar aqui? O Sheldr Vou pegar o Sheldr Sheldr Ah filha da mãe Não dá pra roubar ele Mas dá pra roubar esse aqui Quer ver? Pega o Sheldr dele Não também Filha da mãe Eles são Fortes demais Pra roubar Air Cutter Não Não Posso roubar um horse Se dele Mas é Nem deu Não ia fazer diferença Porque eu já tenho Mas esse eu queria pegar Hum Pegar esse estário Ah filha da mãe O que que tá acontecendo aqui velho Por enquanto pega o Sheldr Se me der a opção Não Pega o estário Ah velho Não dá pra roubar esses caras Que lixo Ah fala sério Que adianta você da equipe Rocket Se a gente consegue roubar ninguém Pronto Que confusão é essa aqui Parece que tá O pessoal tá Olha lá Tá todo mundo descontente Com o VIP Ih Olha o Lance ali Já tive que me esconder Esse cara Vocês sabem Ele é tóxico Pra caramba Ele fica dando discursinho De moralidade Vamos descobrir O que que esse cara Tá escondendo Porque ninguém É Tão heróizinho Tão heróizinho assim Igual ele tá vendendo Alguma coisa esse cara esconde Tão heróizinho assim Tão heróizinho Tão heróizinho assim Tra E assim ficou pronto. Tá, parece que esse Steven é de Hoenn e tá conversando com o Lance, sobre política, basicamente. Ele tá falando de controlar os cães lendários. Vazou. O Dragonite dele deve ter levado ele embora. Olha, eu vou falar pra vocês. O barco nem saiu de vermelha. Deixa eu ver se dá pra falar com o Capitão. Não, não é por aqui, né? É aqui, ó. Aqui. Aí, dá. Beleza. É, mas não... Nada demais. Beleza, então... De fato, não temos nada, mas podemos sair do barco. Ok. Agora, eu posso voltar lá. Cadê o meu Farfetch? É mais fácil se eu descer por aqui. Eu já fiz isso, filha da mãe! Oh, que cara perdido, velho. Nossa Senhora. Agora quem tá perdido sou eu. Já entreguei as drogas pra ele, ó. Peraí. Ahn... Ahn, é pra cá mesmo que eu queria ir. Vamos entrar na nossa... Não é aqui. É aqui. E deixa eu ver se tem alguma coisa... Pra ser feita aqui. Vamos falar com o Giovanni. Não. Não vai. O que tem que fazer, hein? Porque o carinha lá... Ele falou... O Lance falou pra encontrar ele no índigo, alguma coisa, tá? Mas eu não consigo ir lá. Ahn... E a polícia ainda tá aqui. E a história do Bill? Deixa eu falar com... Ó, o casalzinho... Parou de... Da confusão que eles estavam causando ali embaixo. Eram eles, não eram? Aqui, é. Saiu. Aí sim. Não muda nada pra mim, mas... Tá, ele apaga, eu não sou bem-vindo. Beleza. Todos vocês falam isso. Cara, é alguma coisa em vermelha, então. Será que por algum acaso o Snorlax saiu daqui? Pode ser. Não é o caso. Vamos salvar? Vamos falar com esses policiais aqui. Vocês... Tá, eles não querem me prender, não. Eles são só guardinhas. O amigo, e aí? Ahn... Ele tá falando para eu procurar... Tem alguma coisa aqui no navio que eu tenho que fazer. Ele é o... O campeão de rua, hein? É... Não sei, não. Por que se eu sentar aqui? Nada. Ah! Aqui, achei. Tem Pokémon escondido aqui. É, quem você pensa que você é? Eu vou roubar todos os Pokémons seus aqui. Sim. Ah, meu Deus. Olha o Capitão querendo batalhar comigo. Eu não lembro, tá? Se no Pokémon original, no Fire Red, o Capitão vinha pra cima não, velho. Olha lá. E ele veio pra cima real. Ele vai ficar bem esperto que eu vou roubar esse Crab dele aí. Olha, o Capitão tem um time diverso pra ca... O louco, um Scyther. Capitão, eu vou pegar esse Scyther seu. Nossa. Por favor, dá pra roubar o Capitão. Vamos roubar o Capitão. Vamos roubar o Capitão. Vai, vai, vai. Dá. Ah, filha da mãe. Eu vou roubar esse seu Scyther. Uhul! Uhul! Otário! O que que manda aqui agora, filho? É, Equipe Rocket. Ai, meu Scyther. Hehehehe. Seu ladrão imundo. Vai se ferrar, rapaz. Ah... Opa, que isso? Que susto. Um Coffin do nada aparecendo aqui. Soltou um gás venenoso. Meu Deus. Ele teve que ir lá vomitar. Meu Deus do céu. Ai, meu amigo. Beleza. É isso aí. Ok. Ótimo. Beleza, a gente tem que carregar, então, aquele... Aquele... Carro, provavelmente, com... Mais... Mais Pokémons. Vamos tirar vocês dois. Scyther, chega aí. Você vai compor a equipe? Sim e sim, bicho. Vou salvar. Vou terminar a parte dois aqui. Foi uma roubalheira, meu Deus. Eu roubei um Scyther. Perfeito. Até a próxima, turma. Tchurma. Obrigado.